Entre o rato que me fecha o pó Chegou a hora de falar com Deus Glória a Deus, que siga com Deus Que o coração se grita Sinta a glória a Deus Desculpa salvo Senhor 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 Him É ele no exterior, se vai ser No meio da unidade, se faz em mim Que sabe, é ele Que sabe, é ele O remédio pra curar toda a felicidade Sim, tua presença é o teu mais certo, Jesus Tua presença é o teu retenho, Jesus É o teu povo e faz o teu reino Sim, eu amo o teu reino Sim, eu amo o teu reino Sim, eu amo o teu reino O teu reino é o teu reino Sim, eu amo 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 o teu reino Amém. 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 Amém.